Fala aí pessoal, no tutorial de hoje eu vou estar mostrando um passo simples aqui e rápido também para você que está com dificuldade aí de arrumar a hora do seu computador você clica no relógio para arrumar, todo mundo sabe, vem aqui no relógio botão direito do mouse, ajustar data e hora aí você se depara com esta mensagem aqui, tanto no Windows 7 como no Windows 10 que você não é um administrador, certo? eu vou estar mostrando um passo simples aí, onde você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar CMD vai vir aqui no prompt de comandos, botão direito do mouse, executar como administrador vamos clicar em sim ele vai abrir o CMD, você vai digitar aí data e vai dar um enter você vai digitar a hora atual, no meu caso está correto, 19 e 19 dá um enter agora vamos digitar aí, time e dá outro enter agora você vai digitar a data, 9 barra 7 barra 20, 21 e dá um enter digitou, exit saiu do CMD perfeito? agora, se não der certo dessa maneira a gente pode estar fazendo como? a gente pode estar reiniciando o computador e indo na BIOS para estar fazendo isso para estar fazendo isso na BIOS você vai precisar reiniciar o seu computador aí e apertar uma das teclas conforme a sua placa-mãe você pode ficar segurando o DELET pode ser o F2, F10, F5 ou ESC vai depender muito do modelo da sua placa-mãe então, esse foi o vídeo de hoje espero que te ajude aí deixa seu like aí se inscreve no canal compartilha um forte abraço Deus te abençoe